Embaixador, boa noite. O presidente Joe Biden encara um momento muito complicado, tanto na questão doméstica, com inflação e baixa popularidade, e claro, na parte externa, com a crise em torno da Ucrânia. Como é que o senhor avalia a postura do presidente Biden neste momento, lembrando que ele foi um candidato que se vendeu como especialista em política externa? Eu acho que o presidente Biden não tem sido feliz com a política externa. As ideias dele são boas, as políticas são boas. No plano interno, querer unir o país, restaurar a democracia, é uma linha importante para os Estados Unidos e para todos nós. No plano externo, ele falar de democracia e do clima também é importante. Mas não basta falar. E o problema é que ele conseguiu pouco, não só na questão do clima, em que a sua cúpula do clima coincidiu com uma crise de energia que vai limitar muito daquilo que os países, inclusive os Estados Unidos, podem fazer. Então, o mesmo ocorreu com a questão da cúpula da democracia. Eu acho que o presidente Biden ficou agora com uma situação difícil, porque ele claramente estava buscando evitar, e ele mesmo disse isso, evitar uma eclosão de uma crise na Ucrânia. Mas agora como é que fica? Ele terá que tomar medidas, ele terá que adotar sanções, porque senão ele será percebido mais uma vez pela comunidade internacional como um presidente fraco. E isso vai ser um prato feito, sobretudo, para o ex-presidente Trump. Tem aí uma dimensão interna importante, inclusive em todas as políticas que ele tem adotado, também no setor externo. Agora, que tipo de medidas ele vai tomar? Vai adotar sanções? Serão sanções a conta gotas? Ou será um bloco de sanções mais forte desde o início? Ele falar um pari-passo com as medidas que o presidente Putin estará tomando, a cada medida corresponderá a uma sanção? Isso nós só vamos saber quando o tema evoluir. Mas, de qualquer forma, eu acho que Biden se viu numa situação diferente, porque poucos acreditavam que fosse possível que o Putin fizesse o que fez. é muito grave, porque nós estamos falando de dois países, de duas potências que têm arma nuclear. E o que segurou a arma nuclear, o que segurou o risco foi a dissuasão nuclear durante a época da Guerra Fria. E se essa situação escalar? Se nós tivermos uma escalada, como diz Clausewitz, a lógica da guerra é escalada aos extremos. Você poderá começar com as novas repúblicas da área separatista, mas poderá entrar em áreas maiores. Porque um dos problemas do texto que o Putin liberou hoje é que ele deixa aberta a perspectiva de que não parou por aí. Não se trata apenas da entrada da Ucrânia na NATO. O que se trata é de que ele não está de acordo com a ordem internacional pós-Guerra Fria, que ela foi desfavorável à Rússia, que ela foi contrária aos interesses russos e talvez... O que se trata?